A CIDADE NO BRASIL Esse é o trabalho que a gente desenvolveu no passado do trabalho de conclusão no curso de eletrônica E a nossa ideia era aplicar conceitos de machine learning para resolver problemas relacionados a sistemas de controle práticos Então esses aqui são os nossos dados, ali a Fox, quando a gente estava desenvolvendo E agora a sequência lógica, depois de terminar o técnico, seria fazer engenharia elétrica Mas a gente tem alguma dúvida agora que a gente tem mais contato com essa área entre engenharia da computação e ciência da computação Bom, então, para iniciar uma introdução Essa aula 12A de redes neurais pelo Patrick Winston do MIT OpenCourse Nela, ele disse que em 2010 eles constataram a possibilidade de tirar redes neurais da cadeira de inteligência artificial Isso porque para eles, já em 2010, as redes neurais não estavam compatíveis com os modelos neurológicos de como o cérebro realmente funciona E também ninguém tinha conseguido fazer nada de muito impressionante com redes neurais Mas eles acharam que seria meio fraude fazer um curso de inteligência artificial e não mostrar redes neurais Até que, dois anos depois, foi publicado esse paper ImageNet Classification with Deep Convolution Neural Networks E chocou o mundo porque ele tinha conseguido ótimos resultados e uma tarefa extremamente difícil Que era classificar imagens e descrever ela com base em algumas categorias pré-estabelecidas Então, aqui a gente pode observar que ele conseguiu classificar corretamente várias categorias de imagens Dada a imagem de um leopardo, ele conseguiu classificar E o mais interessante é que ele conseguiu cometer erros que fazem sentido Então, ali, nessa imagem aqui, era para ele identificar ali uma framboesa Mas também tinha um dálmata na imagem, então ele classificou como um dálmata Então mostra que o algoritmo realmente estava conseguindo entender a imagem Ele não tinha um oversimple, um treinamento que estava simplesmente decorando Ele conseguia entender a imagem que mostrava A partir disso, em 2013, uma empresa chamada DeepMind conseguiu desenvolver algoritmos Utilizando Reinforcement Learning para conseguir vencer Master, né? Conseguiu zerar completamente vários jogos de Atari E a partir daí, essa mesma empresa foi adquirida pelo Google E em 2016, conseguiu vencer campeões de Go Utilizando redes generais e Reinforcement Learning Em 2017, aí tem o Twitch do Elon Musk Que a empresa, que é sem fins lucrativos, a Open AI Relacionada com ele, conseguiu vencer campeões de Dota 2 Que, de acordo com eles, é um jogo bem mais complexo Até 2017, atualmente, várias aplicações relacionadas com saúde e muitas outras áreas Utilizando redes generais, ali, dada a imagem de um raio-x Para conseguir dizer a probabilidade de pneumonia e as áreas que mostram isso Então, a gente vê que redes generais e essa tecnologia De poucos tempos para cá Vem resolvendo problemas muito complexos Em áreas muito diversas E quando a gente estava começando a pesquisa A gente, provavelmente, o que mais nos inspirou Foi essa aplicação do Ivaseiro Que ele treinou uma rede neural Para controlar o jogo de dinossauro do Google Então, dada a velocidade, o tamanho e a distância Que ele obtinha da tela, ele treinou a rede neural Para apertar o botão para cima ou para baixo E isso, ao passar o tempo, com o treinamento e com o algoritmo genético Deu para ver que ele conseguiu jogar muito bem Melhor que o ser humano, inclusive, ao longo do processamento Então, com isso, a gente observou que, utilizando Deep Neural Networks A gente teria a possibilidade de resolver problemas complexos E que podem ser aplicados a um amplo A um amplo número de domínios Problemas de domínios Então, a gente pensou que aplicando Uma ferramenta muito poderosa De uma área a outra área A gente poderia obter resultados muito interessantes Bom, a primeira ideia que a gente teve no TC, na verdade Era de controlar um sistema multivariável Que é um sistema onde muitas variáveis Muitas variáveis, mais de uma Influenciam no controle do sistema Isso é um sistema de controle mais complexo Cada variável dessa e a sua variação Transforma o sistema em um controle diferente Então, não adianta só fazer um sistema on-off Nem um grid para cada uma das variáveis Teria que ser um modelamento matemático Muito mais específico E muito mais complexo Então, o sistema que a gente queria controlar Era uma torre de refrigeração E levar em consideração essas variáveis Temperatura, pH, competitividade, pervidez Dureza e alguns outros E o professor que nos orientou nesse projeto Foi o professor de automação e controle do curso Então, basicamente, a nossa solução iria Ler as variáveis dos sensores Ia calcular os atuadores Que no caso seria uma válvula e uma bomba E no caso ia atuar automaticamente A partir dessas variáveis Então, o que a gente pensou foi Seria muito complexo para a gente Desenvolver o sistema matemático dessa planta Por conta do nosso Além do nosso tempo de trabalho Que não seria muito amplo A nossa formação não nos deu tantos recursos para isso Então, o que a gente pensou Baseado no que a gente pesquisou Pesquisava anteriormente Sobre redes neuronais e trigervicial A gente pensou que a gente poderia utilizar Esse tipo de classificação Para atuar no sistema de controle E uma das primeiras coisas que a gente leu sobre isso Foi um artigo do nosso professor Que era como classificar um instrumento musical A partir das harmônicas Da análise de harmônicas Da FFT Então, o que eles fizeram Os colegas deles, da Unicinos Pegaram diversos instrumentos musicais Acho que três E tocaram algumas notas E gravaram isso Com qualquer aplicativo E com isso eles analisaram As harmônicas de cada um E treinaram redes neuronais A partir dessas entradas Que seriam as harmônicas E conseguiram treinar elas A partir disso Fazendo com que mesmo que fosse Demonstrado uma nota não treinada Ele conseguisse classificar De qual instrumento era Então, isso foi um dos incentivos Que a gente teve para trabalhar com isso E foi o que fez a gente Começar a pesquisar sobre isso Então, agora a ideia do nosso projeto Era como aplicar esse conceito De redes neurais Em sistema de controle Em variável Então, provavelmente todo mundo que sabe Como é que funciona uma rede neural E é um modelo matemático Das ligações entre o cérebro humano Ligações entre o cérebro humano E a principal coisa dela Importante É que ela consegue otimizar funções Ou seja, criar uma função matemática Para o que não é uma função Como, por exemplo, classificar A cor do olho não Se é um ser humano Uma foto Ou se é uma fruta Etc Por que isso? Porque ela é Basicamente Essa função aqui Esse é um neurônio Que basicamente é As entradas ponderadas por um peso Específico Então, diversas entradas ponderadas por um peso Específicos É aplicado a uma estimatória E isso é aplicado a uma função de transferência Então, essa seria a parte A obsessão mais básica Do que é uma rede neural Do que é um neurônio E a rede neural É a ligação de diversos neurônios Então, uma deep neural network Seria com diversas camadas internas Camadas ocultas, como se chama também Então, com isso a gente tem uma função matemática muito maleável Significa que a gente consegue otimizá-la de diversas formas Para diversas coisas diferentes A partir de um algoritmo de otimização No caso Um dos mais utilizados É um dos mais simples Que é um Desculpa Que é um algoritmo Que utiliza O Grab and Descent Que é Que é um algoritmo que consegue Pegando a função de erro A função de custo Ou seja Você tem um dataset Tem as entradas E uma saída Ou minor Ou diversas Onde você dá Exemplos de como deveria atuar a rede neural Então, você dá entradas E com uma saída Que deveria sair E ele atua isso em uma rede neural Ele computa isso em uma rede neural Ela tem uma saída Que é um pouco diferente dessa Ele calcula o erro E aplica nessa função O Virgin Descent Que é Aplicar É um vetor, no caso Que vai apontar para a mínima Global Dessa função Ou seja Para onde deve percorrer Ou seja Diminuir ou aumentar os pesos Da rede neural Para que O erro da próxima Do próximo ciclo Seja menor do que o anterior Então Com isso a gente consegue Otimizando uma função matemática No caso da rede neural Ao longo do tempo Fazendo com que a gente consiga Abstrair então O dataset São diversos exemplos E a outra ferramenta Que nós utilizamos De algoritmo de otimização É o algoritmo genético Que ele utiliza Basicamente Do modelo De seleção natural Para E Otimizando os pesos De uma forma Um pouco diferente Não é uma forma matemática É uma forma Quase que aleatória Utilizando a A questão da seleção natural Como ele faz isso? Ele cria uma geração Ele cria uma geração Então ele inicializa O sistema com uma geração Que seriam diversas redes neurais Com pesos aleatórios Classifica Essa geração A partir do dataset Ou Da atuação real mesmo Ou seja Ele aplica cada uma das redes neurais Ao dataset E vê qual delas sai melhor Ou quais delas saem melhor E classifica as melhores Ou seja Na próxima geração O que vai constituir elas serão As melhores redes neurais E os seus cruzamentos Ou seja A reprodução entre as melhores E além disso Ele tem a mutação Dos pesos sinápticos Então o que acontece É uma transformação Dos pesos sinápticos Utilizando cruzamento Que seria pegar Duas redes neurais melhores E pegar os seus pesos De alguma forma Mesclar elas Mesclar os pesos E outra forma Depois disso É aplicando um fator Sei lá Um fator de 0 a 1 Ou de menos 1 a 1 Que faz com que o peso Mude um pouquinho Ou muito Enfim Um valor aleatório Para que aconteça uma mutação Como ocorre na reprodução humana Então interessante observar Nesse dataset teórico Foi o que a gente treinou Primeiro É que Essas duas colunas São as entradas Da rede neurais E essa aqui É a saída Que a gente esperava E a lógica Que ela deveria generalizar É para Se esse número For maior que esse número A saída dela tem que ser 1 E se esse número For menor do que esse número A saída dela tem que ser 0 O interessante É observar É que Dando Para a rede neurais Apenas 7 exemplos Em menos de 30 Interações Com Back Propagation Ela conseguiu generalizar Essa lógica Para que Qualquer valor De entrada Que seja colocada Que seja colado Para testar ela Ela conseguia Classificar corretamente Então ela generalizou Uma lógica De 7 exemplos Para todos os números Possíveis E a definição De pensamento Indutivo É conseguir A partir De exemplos específicos Generalizar Para Princípios Absolutos Para princípios Gerais Então Parece Que é esse O que está acontecendo Aqui Mas Quando tu vai ver Como é que acontece Realmente A lógica matemática Do greater descent A gente Acaba que considera Isso apenas Uma ferramenta Útil Que pode resolver Muitos problemas Mas bem diferente De o sensacionalismo Que tem Sobre A inteligência artificial Que vai Dominar tudo De ficção científica Na prática A gente só está Classificando Para onde tem O menor erro Então Aqui Para explicar melhor A nossa aplicação É interessante ter uma base De sistemas de controle E aqui A gente está mostrando Um controle simples De temperatura Um controle on off Um single in Single out Que é o controle mais simples possível Porque A tua variável Que tu quer controlar Que é a temperatura Ela está diretamente Relacionada Com o teu atuador No caso Um elemento de aquecimento Então Quando tu liga Esse elemento A temperatura vai aumentar E quando tu desliga ele A temperatura A temperatura vai diminuir Então eles estão diretamente Relacionados O problema Desse controle on off É que ele Não fica estável Em um valor Então para resolver isso Geralmente O mais utilizado É um controle pitch Que pega O valor proporcional Do erro O valor A integral do erro E a derivada do erro Em vez de poder Estar apenas Entre dois valores Ele consegue dar Valores intermediários Isso faz O que consiga estabilizar Muito melhor o sistema E é um padrão Utilizado Para grande parte Da indústria A indústria É muito utilizada O problema Desse tipo De aplicação É que para desenvolver Ela em um sistema Multivariável É bem mais complexo Então por exemplo No sistema MISO Que é o exemplo Que a gente deu anteriormente De controlar O estado de uma bomba A partir de um grande Número de variáveis É bem complicado O ecossoramento matemático Que tem que ser desenvolvido Para chegar ao resultado satisfatório Então aqui Outro exemplo De um sistema MIMO Que é Multiple in Multiple out É o controle De uma aeronave Em que tem que ser levado Em considerações Para fazer O ajuste Dos ângulos Da aeronave Tem que ser levado Em consideração Os valores dos ângulos XYZ Atuais dela Assuma o vetorial Da aceleração Então todos esses fatores Tem que ser levados Em consideração Não dá para fazer Um controle único E a maneira como isso é feito Geralmente É utilizando Mais de um controle E fazendo Sistemas Para interligar eles Então interligar Dois controles speed O problema De fazer isso É que o ecossoramento É analítico Então Tem que fazer As funções de transferência De como Que uma variável Interfere na outra Para daí Conseguir chegar Em um sistema De controle De maneira eficaz Isso é muito difícil Tanto para o conhecimento Teórico Tem que ter Quanto prático É experiência Para fazer isso E o importante De enfatizar aqui É que existe uma função Que descreve Matematicamente O funcionamento Do sistema Existe uma função Que dada Todas as mudanças Dos parâmetros De entrada Consegue Ajustar corretamente E como A gente Lembrou Que uma rede geral Consegue aproximar Qualquer função Então A gente teve a ideia De dar exemplos Para a rede geral De como é que o sistema funciona Para que daí Ela pudesse Generalizar a função Que descreve o sistema Para daí Controlar ele Então Em vez da gente Desenvolver analiticamente Como é que o sistema funciona A gente deixou A gente deu exemplos Para a rede geral De como ele funciona E ela que generalizou Essa lógica Então isso é similar Ao desenvolvimento Da visão computacional Em que Antigamente Tentava-se Extrair manualmente As features De uma imagem Para conseguir Classificar elas Então agora Com Deep learning E machine learning A gente simplesmente dá Milhares de exemplos De imagem Como sem gato Classifica elas Treina E daí a gente consegue Extrair as features A rede geral consegue Extrair as features A gente não sabe exatamente Como que ela faz isso Mas o importante É que ela consegue Classificar corretamente Ela cumprir o objetivo Então tendo em vista A complexidade De desenvolver um sistema De controle multivariável Da forma clássica A gente criou um método Para desenvolver qualquer Sistema multivariável Ou sistema multivariável Que não é um canto divertido Então a primeira etapa São três etapas A primeira etapa É a observação Ou criação de dataset Então o que a gente faz É montar o circuito Ou montar o sistema Medir as variáveis Que importam Ou seja As que influenciam No processo E guardando isso aí Então ao longo Dessa 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 São aplicadas Perturbações No sistema Ou seja Quando uma variável Entra num valor diferente Em que deve ser feita Uma correção Então é feita a Perturbação E aí a gente faz A atuação Ou seja, a correção manual No atuador No caso do sistema anterior Seria uma curva Ou uma valva Ou uma bomba E com isso A variável vai mudar E vai voltar ao normal Só que antes da Voltar ao normal A gente mede todas as variáveis Que a gente estava medindo A gente guarda elas Com um exemplo De como a gente atua Então seria a mesma coisa que Dar os valores Para a rede neural De entrada E dizer como deveria ser a saída Só que isso é feito Normalmente ao longo do tempo Durante o sistema funcionando Com isso a gente vai Usando os dados Criando um dataset Razoavelmente grande Para obter Um dataset suficiente Para a gente poder treinar Próximo passo É o treinamento A gente utiliza As duas características As duas ferramentas Que seria O algoritmo genético E o backup creation Então primeiro a gente Criando uma geração Como eu disse anteriormente É um conjunto de diversas redes neurais Não treinadas Ou seja A gente aplica isso No backup creation Durante os nossos testes A gente obteve uma Informação de que A gente conseguiu descobrir Que ao longo do tempo Pelo menos com a ferramenta Que a gente utilizava Que é o PyBrain Que é uma biblioteca Para Python bem simples Para atiração de redes neurais Com o backup creation Que eles disponibilizaram Naquela biblioteca Chegava um ponto em que Dando uma rede neural Para ela E treinando ela Por diversos ciclos Chega um ponto em que Ela entra em uma mínima local Do erro E ela começa A não diminuir mais O erro significativamente Então O que a gente fazia Era tirar ela Do backup creation E aplicar ela No algoritmo genético Com isso Algumas aleatoridades Iam sendo aplicadas Nos pensamentos O que fazia com que Na maioria das vezes Saísse dessa mínima local Então a gente Depois que o O backup creation Fosse colocado Para alguns ciclos A gente voltava Para o backup creation E agora sim Ela continuava Diminuando o erro De farmacêutico E a gente foi repetindo esse processo Ou seja Indo no backup creation Até chegar no mínimo local E trocando Para o backup creation Diversas vezes Até que o erro Ou seja A gente fazia isso Testava a regional Que a gente tinha E ver como é que ficava Com o sistema de controle Se não ficasse bom A gente voltava E fazer isso até ficar bom Então por isso A gente tinha uma rede neural Capaz de substituir O sistema de controle Substituir Por aqueles cálculos matemáticos Para controlar o sistema E a terceira parte Do nosso método Seria aplicar Então as redes no nosso sistema Que seria a mesma coisa Ou seja A gente aplicava Num tava circuito Ou num tava sistema de controle E daí a gente fazia A leitura Das mesmas variáveis Que a gente usou Para treinar E aplicava os dados A rede neural Ou seja Colocava na opção Da rede neural E os cálculos seriam feitos Pela rede neural Ou seja Seria computado Com a rede neural Um valor E esse valor É atribuído Ou pré-processado E depois atribuído Ao atuador Fazendo com que a rede neural Atuasse no sistema Num lugar do sistema de controle Ou do ser humano Que estaria atuando Então a pergunta Que a gente resolveu utilizar Para aplicar Esse método Foi uma fonte de corrente Uma fonte de corrente É um circuito eletrônico Que tem o objetivo De fazer com que a corrente Em um ponto Seja constante O fluxo de elétrons Seja constante Só que na prática Ela é suscetível A variações De temperatura A variações De tensão de alimentação E a variações De carga Então essas são As três variáveis Que a gente tinha que fazer Para que ela fosse suscetível Esse aqui foi o circuito Que a gente usou Então a corrente É medida Nesse ponto aqui E a rede neural Atua Nesse potenciômetro digital Que através desse buffer Muda a tensão Na base do transistor Que está operando Na região ativa Então alterando O valor da tensão Nesse ponto A gente consegue mudar A corrente Que está circulando aqui E daí Como ela sofre Variações de temperatura Variações de tensão de alimentação E variações de carga A ideia é que Atuando aqui Ela consiga Consiga Fazer o efeito oposto Que essas variações Tem na corrente Para deixar ela fixa Então Os que foram os recursos Que a gente utilizou A gente utilizou O potenciômetro digital Para fazer esse Interfaçamento O conversor Analógico digital Para conseguir Obter os dados De tensão Analógicos No Raspberry Pi A gente utilizou O Raspberry Pi 3 Rodando O Raspbian JS A gente programou Essa lógica No Python 2.7 E utilizando A biblioteca PyBrain Para gerar As redes honorais Que é uma biblioteca Que não recebe Mais atualizações Mas ela foi muito útil Porque ela permitiu Que a gente Fizesse as redes honorais Facilmente E treinasse elas E o PyGPO Que a gente usou Para fazer a interface Entre os conversores E o Raspberry Pi Por serial Então essa aqui É uma descrição Simples Sobre o potenciômetro digital Ele tem a interface SPI Que a gente usou Para interfacear Com o Raspberry Pi Ele é de 10 bits Então ele pode ficar Entre 1024 posições E tem uma seguida De alta impedância Por isso que a gente Deve que utilizar O buffer Para ligar A base do transistor E esse aqui Foi o conversor Logico digital Que a gente usou Tem saída I2C Que a gente usou Para interfacear Com o Raspberry Pi 16 bits Que era a resolução Mais do que a gente Precisava Para fazer Essas metas De tensão E 4 canais diferenciais E ganho programável Então foi muito Ideal Na nossa aplicação E daqui A gente mostra Como é que A temperatura Interfere Na corrente Aqui a gente Pode mostrar Que o beta Do transistor Que determina A corrente Naquele ponto Que a gente estava medindo Ele muda Fortemente Conforme muda Essa temperatura Então se a gente Deixasse todos os Parâmetros fixos Quando a gente mudasse A temperatura Do circuito A corrente Ele ia aumentar E aqui a gente Mostra como que O VBE Muda Conforme muda A temperatura Então se a gente deixasse Todos os outros parâmetros fixos Que a gente medisse O VBE A gente ia ver que o VBE Ia mudar a temperatura E isso ia influenciar Na polarização do transistor Ia mudar a corrente dele E aqui a gente Mostra como Como a tensão de alimentação Influencia na corrente Então a tensão Nesse ponto Determina a corrente E a tensão nesse ponto É determinada pela tensão de alimentação Então essa equação aqui Mostra que Conforme a tensão De alimentação Altera o valor De VBE Que é o valor da tensão de base Ela faz com que A tensão da base Possa variar entre 0V E 5.0V E quando a tensão Está em 8V Que é a tensão menor Ela passa a variar De 0V A 2V Então são valores Que Quando muda A tensão de alimentação Vai alterar A corrente Naquele ponto de circuito E aqui a gente mostra Como a carga Influencia nesse processo Que é através Da mudança Da potência Que o transistor Está dissipando Porque Quando o transistor Está ficando mais potência Indiretamente A temperatura Dele vai fazer com que Todas as características Murem Então a corrente vai aumentar também Então aqui a gente mostra Como que a gente obteve o dataset Para essa ponte corrente Esse aqui Esse aqui A gente tem o valor lido Para a tensão de VBE Que a gente usa Para medir Temperatura O valor lido Da tensão de alimentação E esse aqui O valor de VCE Que a gente usa para medir a carga Então dada Dada esses valores Uma série Uma série de exemplos Para a rede general Exemplos corretos Exemplos de como ela deveria atuar Para que nessas circunstâncias Ela corrigisse corretamente E a partir desse dataset A gente treinou a rede general Com aquele método Para que ela consiga E se generalizar Esses dados Para todos os valores Intermediários Controlando corretamente Então aqui a gente mostra Como que a evolução Da rede general Depois que a gente Tinha treinado completamente Com backtropagation Que o erro não diminuía mais A gente passou a utilizar O algoritmo genético E daí O erro foi diminuindo Até chegar Em torno de 0,2 Um pouco mais Que a gente viu Que não baixaria mais E já era o suficiente Para a nossa aplicação Então no final das contas A gente tem Uma rede general Que as entradas dela São essas tensões Do circuito E ela atua Mudando a tensão Da base do transistor Para que a corrente Fique sempre constante Então Para visualizar melhor A gente isolou As variáveis E aqui a gente vai mostrar Os gráficos De como que Como que O sistema se comporta Com a atuação da rede general E sem a atuação da rede general Neural Então aqui a gente tem O primeiro gráfico Que é o da variação da tensão A gente observa que Conforme A gente muda A tensão de alimentação Isso tem um efeito Muito ligado Na variação De corrente Então eles são Diretamente ligados O nosso objetivo O nosso objetivo É manter a corrente fixa Então quando a gente Passou a utilizar A rede general Conforme a gente mudava A tensão de alimentação Ela via Que a tensão de alimentação Tinha sido alterada E daí mudava A tensão Na base Do transistor Através do potenciamento digital Fazendo com que a corrente Ficasse em torno De 100 mA A gente também pôde observar isso Com a mudança de temperatura Nesse caso aí A gente aqueceu o circuito O que fez com que A tensão de VBL Diminuísse E isso teve o efeito De aumentar O valor da corrente E quando a gente Passou a utilizar A rede neural A gente também Aqueceu o circuito Diminuiu O VBL Dele Mas a gente irá Observando Que a temperatura Já diminuiu Através do VBL Conseguia atuar Na base Do potenciamento digital De forma com que A corrente Ficasse em torno de 100 mA E essa Essa oscilação Que tem aqui É devido A resolução Do nosso potenciamento digital Que é de 10 bits Então Se ele tivesse Uma resolução superior Provavelmente Essa Essa onda triangular Iia ficar bem menor Entrando mais Próxima do ideal Isso mostra que Sempre que Ele A corrente Passa de um certo valor Ele atua Para tentar corrigir O mais próximo possível O máximo que a resolução Dele permite E aqui a variação Que a gente teve De VCE Conforme a gente Trocou a carga A corrente Aumentou E daí Utilizando a rede neural A gente também Alterou a carga E daí Ele atuou Através do potenciamento Para tornar o mais próximo Possível De 100 mA É importante Assaltar que Esse sistema Que a gente fez Do circuito Da fonte de corrente É um sistema análogo Ou seja Ninguém faz circuito De fonte de corrente Para atuar com a rede neural S Seria muito mais simples Se tu medir a corrente De saída E variando isso E variando a tensão De limitação Proporcionalmente A variação de corrente Então não é um sistema Aplicável Na indústria Ou no produto Mas é algo Análogo ao sistema Que a gente ia fazer Que era da Relativização São diversas variáveis Que tem a diferença Entre si E com isso Simplesmente Lendo as entradas A rede neural Conseguiu Cumprir o papel dela Que seria atualmente Atuando E outra coisa interessante De observar É que Diferentemente De uma classificação Simples Aqui A rede neural Ela está De fato Utilizando o valor Analógico dela Então O exemplo Que a gente mostrou Antes Do treinamento Para controlar O dinossauro do Google Eles estipulavam Um threshold Se a saída da rede neural Fosse acima desse threshold Ele apertava a tecla Para cima Se fosse abaixo Não fazer nada Se fosse abaixo De outro threshold Neste caso O valor Da saída da rede neural Está sendo diretamente ligado Da base do transistor Então Tem 1024 valores Da rede neural Que estão diretamente relacionados Com a atuação Do potenciamento digital Daí Aqui Sobre o ADM A gente vai mostrar Uma outra aplicação Que É sobre Um Self Balancing Robot A ideia É fazer um sistema De controle Que pudesse ser aplicado Diversos tipos de controle Diferente Então A gente fez com um circuito Que varja Por algum motivo A medição do sensor Está um pouco diferente Não é assim Então Não há nada para mostrar Mas tem outra aplicação Que a gente pegou Um sistema de controle simples Que é o PIDM Que controlou esse sistema Que é o PIDM Que controlou esse sistema Que só tem uma variável De interferência de sistema Que é o ângulo Do robô Do robô Então Isso é uma operação Lineária Normal Que como eu falei Antes A integral É derivada Do erro E Com isso Atua nos motores Para que ocorria esse erro Não se controlou Então Aqui a gente está utilizando Um algoritmo PID Que é o algoritmo clássico E a maneira como a gente fez Para que a rede general Pudesse controlar isso Foi A gente colocou Um módulo Bluetooth E a gente fez um app para o celular Que daí A gente Quando a gente apertava um botão Os valores Que a gente está observando ali Dos ângulos Na No No estado atual No estado anterior Eram salvos Num arquivo de texto E daí Com isso a gente O que tinha O que que o PID Calculou A partir desse caso Para conseguir estabilizar o sistema E a gente treinou a rede general Para replicar o comportamento do PID Então Deixa eu botar agora A gente poderia escutar que Esse tipo de Treinamento Para a rede general Não aconteceu como usual Algo tão comum E aí a gente está utilizando Praticamente uma variável só Mas o que a gente fez Para não utilizar só uma variável Foi Utilizar O erro atual E o erro interior Ou seja São duas variáveis Dinâmicas Que seria Em relação ao tempo Então Interior e atual E aplicando isso Na rede general Ela conseguiu atuar Não 100% Mas um pouco Como um PID Atual A rede general Vai ficar um pouco mais inestável Mas ela consegue E aí Os dois treinos Um pouco Como o PID Atual Obrigado. Daí, as nossas conclusões foram que essa técnica poderia ser utilizada em um sistema prático, mas a gente tem que medir exatamente o quão difícil é automatizar esse sistema pelos métodos convencionais, porque essas técnicas foram plenamente didáticas, mas a gente conseguiu, além de aprender muito mais sobre o que a gente estava pesquisando, sobre redes neurais, a gente conseguiu ver que quando a gente pega uma ferramenta muito poderosa de uma área e aplica em outra, os resultados podem ser muito interessantes. Então, essa aqui é uma alta atenção, e esse aqui é um tutorial simples do TensorFlow se quiser treinar uma rede neural a partir de um arquivo CSV normal. Então, é bem simples, bem interessante. Uma coisa muito legal também dizer que, tipo, nessa área técnica, em técnico eletrônico, é muito difícil de ver esse tipo de solução para um sistema de controle desse tipo. Então, a gente conseguiu duas plantas, vamos dizer assim, dois sistemas diferentes de controle, que, a partir do nosso método de treinamento, conseguiram, pelo menos, razoavelmente, atuar no sistema. Então, a gente conseguiu, sem ter que fazer os cálculos automáticos complexos, controlar, por exemplo, o computo de corrente com um sistema multivariável, meio como o cano de inventismo. Então, uma variável, e a gente utilizou duas variáveis. Então, você tinha uma pergunta sobre como que a gente obteve os datasets, ou sobre todo o processo, sobre como a gente desenvolveu o algoritmo genético. É bem diferente a aplicação do convencional, não é? Também uma coisa bem específica foi que a gente utilizou o algoritmo genético, a gente criou um algoritmo que fez isso. Então, a gente fez uma biblioteca que algumas funções delas eram para criar, manejar, fazer o manage de todas as partes do algoritmo genético. Então, criação de redes norais, leitura de datasets, mutações, reproduções. Então, todas essas partes a gente criou em Python. E o Backpackation a gente utilizou essa biblioteca. Uma biblioteca bem simples, então a gente utilizou ela justamente por ser bem simples e de fácil acesso também. Mas, continuamos. Alguma pergunta, pessoal? Quanto você evolucionou o dataset? De qual é a fonte corrente que a gente utilizou? Na fonte corrente, a gente utilizou uns 4 valores de tensão, uns 3 valores de temperatura e uns 5 exemplos de carga. E daí fez a análise combinatória entre eles e a gente ajustou manualmente o valor do potenciamento para que cada um desses casos a corrente ficasse estável. Então, seria em torno de uns 200 casos que a gente ajustou manualmente. Um pouco interessante também porque, para criar esse dataset, criar datasets com milhares de valores, tem dois problemas. Primeiro, para criar, porque é um sistema manual. Então, como a gente criava? Como a gente criava o dataset? Então, a gente ligava o sistema e ia colocando perturbações nele. Então, aumentando a temperatura ou mudando a contenção e ajustando manualmente o potenciômetro. Então, isso demorava muito tempo. E, além disso, o nosso processamento não era tão bom para fazer treinamento. A gente usava um notebook normal, dois notebooks normais, por causa disso. Então, o tempo ia aumentar muito. Então, foi suficiente para fazer esses 200 valores. E o robô foi um pouco mais, mas também não foi muito. E o interessante é que, mesmo utilizando só três valores de temperatura, que é a temperatura ambiente, uma temperatura muito quente, uma temperatura intermediária, para valores intermediários de temperatura, que a gente testou em vários valores, ele conseguia ter uma resposta coerente com o que a gente tinha colocado. Então, deu para observar que esse comportamento de generalização pode ser observado entre os valores exemplos que a gente deu para a rede geral. Tem uma pergunta, na verdade, não sobre a parte de general, mas sobre o trabalho em si. No exemplo que vocês deram ali, vocês estavam controlando a operária. Sim. E, na prática, vocês falaram, não sei se eu fico certo, que as empresas hoje não têm algo de computória, operária, de fato, ou vocês falaram que não têm uma aplicação? Não, é que essa aqui é uma aplicação didática. Então, na prática, se eu fosse controlar a corrente em um circuito, eu não ia fazer assim. Eu ia, por exemplo, utilizar um amplificador operacional que mede a tensão do resistor com um loop fechado e ia resolver o problema de uma maneira bem precisa. Mas, para sistemas de controle multivariáveis, como os processos químicos, a gente pode citar aqui um exemplo que a gente utilizou para iniciar o processo, que era uma torre de resfriamento. Nela, a gente tinha variação de pH, variação de combustividade, variação de temperatura. E a maneira como a empresa que a gente tinha contato fazia para controlar essa torre de resfriamento, eles tinham o seguinte protocolo, eles faziam uma análise da água da torre, levá-lo para o laboratório, viam todos esses parâmetros e daí o responsável do laboratório dizia se tinha que aumentar ou diminuir a adição de um produto químico específico. Então, dados todos aqueles valores desses parâmetros, como é que deveria ser a saída? Então, nesse tipo de aplicação, principalmente em relação com a indústria química, seria bem mais aplicável esse método. Mas, de maneira didática, essa planta cumpriu os outros tipos. Muito bom, agradecer de novo. Aplausos Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença de vocês, mais uma deles aí. E qualquer desideque que a gente faça nos contatos, se tiverem ideias de novo de assunto, a gente vai sempre seguir essa ideia de... A gente teve uma apresentação hoje que foi um pouco mais acadêmico, né, que foi o Guilherme, e agora é um caso um pouquinho mais prático, talvez. E se vocês tiverem algum assunto em específico... Lembrando que o que a gente sempre força é estar difícil de conseguir pessoas que eu palestraram. Então, a gente, por isso, explicamos também esse passado. Essa é a explicação atual. A gente tem que sopar para o passado. Nesse próximo ano, a gente já está com algumas palestras negativadas. Então, eu imagino que a gente consiga fazer o próximo pouquinho aqui. Mas...